Oi, oi, flowers, tudo bem? Então, eu só vim hoje pra avisar que eu estou invadindo o canal da Keké E agora eu vou controlar tudo no canal da Keké Ah, então vocês estão perguntando Ah, mas como você fez isso? Ah, é uma longa história Bom, só isso mesmo e beijos Tchau Tô brincando, gente, eu não vou controlar o canal da Keké E eu só estou aqui porque eu não tenho nada pra fazer E esse vídeo foi editado por mim, só lembrando E não por a Keké E por favor, não falem pra Keké que eu estou na conta dela Ou senão ela vai me matar Então, só isso mesmo, beijos E eu vou deixar a descrição dela aqui embaixo E só isso mesmo e tchau 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 Tchau